E aí, suba então para mais um vídeo aqui do canal, aquela série de vídeos que a gente fala de temas diversos, não totalmente voltados ao mercado financeiro, mas que podem agregar de alguma forma aí na sua vida. Primeiro, as pessoas não lhe querem bem, ou modificando um pouco a frase, colocando da forma que eu costumo dizer, as pessoas te querem bem, mas nunca melhores do que elas, ou se você preferir, as pessoas não te querem bem, como eu costumo dizer isso? Cara, se você estiver na merda só se fodendo, com certeza as pessoas estarão ali do seu lado, falando, olha o tadinho dele, coitado, nossa, ele é um coitado, olha que merda que ele é. Se você está na merda, cara, as pessoas tendem a ter pena de você e não vão te ajudar, obviamente, não vão te ajudar, mas vão dar tapinha nas costas e falar, ah, o tadinho dele, está aí, na merda. Quando você estiver bem, cara, e você fizer a burrice de mostrar isso para as pessoas que você está bem, está com saúde, está com dinheiro, com as contas em dia, está comprando, está fazendo coisas, a tendência é que elas começam a se incomodar e de forma involuntária e inconsciente elas começam a sabotar o ambiente em que você vive para tentar foder com a sua vida, ou ferrar com a sua vida aí, né? Mas tenha consciência disso, tenha consciência primeiro que geralmente não é intencional, elas não estão fazendo isso porque elas querem fazer, mas porque existe dentro delas essa inveja aí oculta, consciente ou inconsciente, e atrasa essa tona, criando mecanismo para atrasar seu lado, criando estratégias e mecanismos para atrasar o seu lado. Se o cara trabalha com você na empresa e vê você subindo de cargo na empresa, ele vai te puxar do seu tapete, te dar uma rasteira e tenta foder com a sua vida lá no seu trabalho. Se é nos seus relacionamentos, vem a porra de uma mulher se oferecendo para você para causar contenda aí com sua família, no caso com sua esposa, ter brigas e tal. Então, a vida é um constante ambiente onde você precisa ter cuidado com o que diz, com o que mostra, beleza? Muitas vezes a gente quer mostrar que está dando certo, mostrar um tipo de evolução, de sucesso, as pessoas acabam sendo invejosas e criando formas de tentar prejudicá-lo ou acabar com a sua vida de alguma forma. Então, tenha cuidado com isso. As pessoas te querem bem, mas nunca melhoras do que elas. Então, fica ligeiro enquanto eu estudei, beleza? Valeu! Inscreva-se no canal, curta e compartilhe.